Música Predestinado, benção a Jesus Cristo Que tava comigo no perigo Me sinta abençoado Sou de poucos amigos Muitos tem mandado Vários falsos Novo e menta na grana Não procuro fama Sei que ela me alcança Calma, não rouba sua alma Nem joga na sua cara Armas e tenta disparar Meu melhor amigo na fase Sofrido é Deus Sempre me protegeu Nunca apoiou e correu Com tudo que prometeu Fica no meu traje Nike Ganhei sua maldade Só porque eu tô de nave Quer saber da onde eu sou? Cria Aceito pilantragem Poucos são de verdade Quanta vaidade Quero a melhorada Minha meta é a mesma Só fazer dinheiro com os irmãos Quanto se foi visatura Não é pra qualquer um não Desde menor assim nós sonha com isso há mó tempão Sou filho do dono da porra desse mundão Predestinado Pensa Jesus Cristo que tava comigo no perigo Me sinta abençoado Sou de poucos amigos Muitos tem mandado Vários falsos Vim de lá Vim de lá Ditado dos moleque Acredita que acontece Tá perto quem nós ama Deus vai guiando a gente Contra invejoso Parasita Que quer saber da minha vida Tá pousado nas minhas conquistas E não sabe o preço que tu faz chegar Deus que me mandou de pé Lembrei quando era alé Aprende a valorizar Confé Remando contra a maré Vários que voltou de ré Nós fez acreditar Predestinado Benção Jesus Cristo que tava comigo no perigo Me sinta abençoado São poucos amigos Vários E o Shidu que pulou do bar Predestinado Benção Jesus Cristo que tava comigo no perigo Me sinta abençoado Sou de poucos amigos Muitos tem mandado Vários falsos Diretamente é Restante Lofax Enforça